Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor, como no céu vai subindo Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor, como no céu vai subindo Vou me perder, me agarrar no seu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Me agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Veio uma carreira no cabra que mexeu com a maroquinha Começou na mata grande e acabou na lagoinha Corri mais de sete lega, carregado com meu vinha Pois trazia na cabeça um bala cheio de galinha Oh 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 Obrigado.